O que é isso? Toma lá, vai rapto. O que é o mesmo mais duro do homem? O mesmo mais duro do homem? O que é o mesmo mais duro do homem? É o heréstico. É a pistõe. Toma lá, o mais rapta. Toma o mesmo mais duro do homem? É o pescoço. Esse é o filho do bengala, viu? Corra! 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 Pelo amor deus! O bagodeiro levou a sua mulher! Aí não! O bagodeiro levou a sua mulher! Aí não! O bagodeiro levou a minha mulher! Eu peguei a mulher do bagodeiro! Eu toco pandeiro! Diz só! A mulher pegou o bengala! Ai, 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 môrico demais... Ai, ai môrica demais! Ai, canoleiro! Ai, ai, ai! Pro que pare de chambar... Olha o que 3つ da cagada! É uma pistria! Eu falava pra vocês, col видел alguma coisa mais dura com Womitken? É Senin? Colau! Bela de Bengala! Colo! Colか了, vem cá da Womitken. Aí eu imagino e vai, ó! Eu quero ver o topo! Aqui! Eu quero ver o topo de bengala! Eu quero ver o topo de bengala! Aprenda a comer um sinacão! E ele pega mais ninho, mano! E eu sou filho de bengala! Fílido de bengala! Fílido de bengala! Se eu mesmo mais cura o seu pescoço, velho! E eu sou filho de bengala! Então faz o topo de bengala! Eu sou filho de bengala! Não vai falar para mim, vai! Viagem de mim, não! Fílido de bengala! Ó o pandeiro! Ó o pandeiro! Mas o pagodeiro pegou a sua mulher! A mulher tava tocando bengala! Gente! Aqui de bengala, vocês já arrumaram um sininho de bengala igual ao meu? Você tem esses sapatos aí adivinhados, rapaz! Ah, você! E quem tocou? Sua mulher anda de branco! Quem anda de branco é macumbeiro! Eu faço o topo de bengala! 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 Aqui ó! Você tá tentando zoar o meu camarada aqui? Vem o cram, chegou perto do topo de bengala! Vem o cram, chegou perto do topo de bengala! Quem é o cram, bengala! Eu faço o topo de bengala! Só o balinho do topo de bengala! Só o balinho do topo de bengala! Você é o quê? Toc! 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 Aí chega a mulher fora! Aí você põe a mão no seu bradinho no seu sofá A gente pega a mulher e fala assim Aí você põe a mão no seu bradinho no sofá ou vai né! Tu põe a mão no seu bradinho no sofá você levanta a pé e fala assim Toc! Toc! Pítulo 2 Toc! Toc! Sof! Toc! P kart! Toc! Toc! Top, top, top. Aí depois ele vai fazer, ai minerinho, você pega essa, aí você põe aquela jaca, a jaca, que é tumbundal, aí você vê o rabo dessa, tu, passa a bola, aí ela acha que vai subir o bumbum, aí você põe na pereca. Aí depois ela vai, a jaca, que é quadro, aí você passa aqui, a bunda dela é aro, põe no ralo, põe. Uma lentinha. Aí ela fica. Ai, hum, ai, hum, essa aqui. Top, 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 top. Ai, top, 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 top. Aí depois é a caca no seu posto, você pensa assim, amando, já gudei, agora eu vou cozinheiro. Aí cê vai chuar, chuar. Aí cê toma um banho, lava a pere... Famoso bebê fez! Esse é o filho do bengala purinho. Aí depois cê top, 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 top. Aí eu lava a pene e faz... Ai que delícia, amor! Ai que delícia, amor! Ô gente, levanta mais seus cubanos! Fala o filho do bengala! Eu quero um vovô como ele!